Eu não tenho nada pra dizer Você parece no começo até fazer Como eu estudo sobre a minha dor Vejo através dos olhos teus A emoção que eu sinto em estar aqui Sentir seu coração nos amando Amigos para sempre que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes e os momentos de prazer Amigas para sempre Você pode estar longe muito Onde fiz a dor te amar sem tudo O meu coração contente Não esquecerei, não te afastarei Você é minha vida Tudo que eu sonhei Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes e os momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Obrigada. Obrigada.